Quando a campainha toca, eu vou correndo abrir a porta Ele vem todo arrumado pra ir pra balada com o meu irmão Faz tapete no cabelo, meu olhador no espelho Ele já sai me olhando, tirando o excesso do gel do cabelo Ele já tá querendo comigo pra balada Ele só tem 18 e eu já tenho 26 Tá me provocando, me deixando sem controle Ele é amigo do meu irmão, não quero nem saber Se ele é novinho, novinho Ele é amigo do meu irmão, não quero nem saber Eu vou pra cima, pra cima Já tá querendo comigo pra balada Ele só tem 18 e eu já tenho 26 Tá me provocando, me deixando sem controle Ele é amigo do meu irmão, não quero nem saber Se ele é novinho, novinho Ele é amigo do meu irmão, não quero nem saber Eu vou pra cima, pra cima Eu vou pra cima, eu vou pra cima Eu vou pra cima, eu vou pra cima